São oito e trinta da manhã, um acidente ali desse da serra, lá pelo outro lado não deu de ver lá, olha o tamanho da fila já, estamos aqui na serra de Joinville, no estado do Paraná já, vai ser divisa, acidente grave ali pelo jeito, estou do lado de lá descendo a serra, não consegui ver, são oito e vinte já da manhã, hoje dia quatro do sete de dois mil e quinze Olha como os caminhões estão pegando fogo nas rodas, olha aquela escana vermelha ali, fumacendo tão útil, desceu no pau lá de cima, agora chega ali tem um acidente, nessa unhaca aí, acidente feio lá, olha o outro ali também, esse invecão ali, as rodas velhas vem queimando tudo, sem estado de rio Passa forte mesmo, tem gente que desce a serra com muita pressa, freando muito, freando muito, daí dá isso Já falei o dia né, falei hoje dia quatro do sete de dois mil e quinze Vamos subir a serra aqui do Joinville, estado do Paraná já, PL-101 Tranquilo, tranquilo, de boa, aquilo que eu sempre falo pra vocês galera, a serra não é lugar de se espremer o caminhão no último Lembre-se de que o seu caminhão na serra, pesado, carregado, ele tá utilizando o máximo de potência que tem, de força, de tudo Tudo vai ao extremo, então você vê as vezes muitos caminhões aí quebrados na serra, você não entende porquê Vê os caminhões novos, pô, mas quando o cara parou na serra, e sempre na serra, sempre na serra tem um caminhão quebrado O que será né, o cara viaja, 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 chega na serra e o caminhão quebra Porque ele não dirige com suavidade, ele quer estremecer o caminhão ao último Já fiz vídeo falando isso, que é pressão ao extremo, entendeu Então daí acontece o cara, o caminhão não aguenta, é muita pressão mesmo Ele vai indo, vai indo uma hora e ele abre as pernas O que que acontece, você tem que dirigir suave, deixar o caminhão trabalhar suave Ele vai ter força pra subir a serra por milhões de milhares de vezes E é que você mantenha ali ó, uma velocidade estabilizada Pra que ele dirije suave, e não que ele dirije no extremo, esforçando ao extremo Procure sempre trabalhar dentro de uma velocidade tranquila Pra que o turbo compressor não fique ao máximo ao extremo Ah, quer subir rápido, não, não há necessidade, na serra você não consegue subir rápido Ela tem uma velocidade que você, ela vai te manter naquela velocidade de limite Mesmo você não querendo, mesmo você não querendo Tá, porque se você tá com o caminhão automático, com o caminhão de câmbio Caminhão com o câmbio manual, você vai ficar falando, dando aqueles impulsos Sexta, ele já vai em volta pra quinta Sexta de novo, volta pra quinta de novo Sexta, sétima, volta pra quinta de novo Você tá carregado, ele não, você só vai dar aquela esticada Vai gastar o combustível, certo? Vai ter um desgaste físico bem maior Vai poder, vai ter até a possibilidade de acontecer, quebrar o caminhão Pelo extremo que você tá fazendo de força Então não há necessidade Você coloca uma marcha tranquila ali Que você vê que ele vai trabalhar folgado Que ele vai subir folgado E deixa ele ir de boa Vai indo tranquilo, ó Como eu tô fazendo aqui Eu tenho marcha suficiente pra acelerar o máximo que eu puder Dá pra mim acelerar até mais se eu quiser Mas não, eu trabalho ele dentro de um certo padrão ali, ó Que eu não forço ele muito o caminhão Não há necessidade disso Por isso que há muitos caminhões quebrados na estrada Nas serras Você vê caminhão quebrado na serra, carro Às vezes você vai pra praia Quando você tá subindo na serra, tem um monte de carro quebrado Um monte de caminhão quebrado Não é serra É a forma que você conduzir o veículo Naquele trecho onde o veículo tem que tracionar com mais força Tudo é com mais força, mais pesado Então tem esse detalhe Coloca uma marcha ali Se você vê que ele sobe em sétima, em oitava Deixa ele na sexta Deixa ele na sexta E mantém ele ali, ó Pra velocidade padrão, estabiliza a velocidade Você não vai tá usando o caminhão na força, no extremo E o caminhão vai tá suave Vai trabalhar suave Isso que é o padrão de profissionalismo O caminhão ele vai forçar menos Todo equipamento vai ser forçado menos E você vai ter uma dirigibilidade melhor Vai ter menos desgaste físico Vai ter menos risco E vai ter uma segurança bem melhor Você não vai Tem gente que não concorda a nada Cuidado do que eu falo Mas é a forma que eu trabalho Eu tô passando um pouco do jeito que eu trabalho Se tá certo, tá errado, não sei Mas é Acontece que Essa eu acho que, na minha opinião É a forma mais correta Porque tem muita gente que chega na serra Quer um desestribuxar o caminhão, né Vocês já ouviram falar de engolir o caroço? Ah, o cara engoliu o caroço Sério Já fiz vídeo falando isso Sabe o que é engolir o caroço? É o cara colocar uma marcha Que o caminhão não vai subir naquela marcha E o caminhão vai apagar Ele vai estar ali, tipo, numa terceira E vai colocar uma marcha nele Ele erra ali Coloca uma sétima O caminhão Tá aquela estrangulada e morre Entendeu? Isso aí é chamar eu engolir o caroço A linguagem do caminhoneiro Então aí, galera Suavemente, tranquilo Tô com um peso relativo Mas eu não tô Estribuxando o caminhão Extrema o caminhão Eu deixo o caminhão trabalhar Dentro da sua capacidade Normal de trabalho Sem chegar a um nível extremo De apertar o caminhão até o último Você vai Você pode Acabar Estrangulando ali Alguma mangueira Intercooler Turbina Um monte de coisa Porque Vai forçar demais Além do necessário Entendeu? É aquela coisa Se você tem Eu faço sempre Esses exemplos Meio bobo Assim É como se você Tivesse Por exemplo A sorpresa Com uma bexiga Coloca uma bexiga na boca Essas bexiguinhas Desse sorvetinho De armazém E você vai soltando Se você pegar E você for Assoprar ela Devagarinho Assim Você vai notar Que você vai Encher a bexiga Certo? E não vai Ficar vermelho Não vai fazer Aquela Cara De quem Tá morrendo Entendeu? Você vai Pega Enche bem O pulmão E vai Soprando devagarinho Você vai ver Que você vai encher E não vai ter Dificuldade de fôlego E a bexiga Vai encher Tranquilo O caminhão Na serra É a mesma coisa Agora se você Pega a bexiga E derpida Aquela O que acontece? Cara Você vai cansar Você vai ter Aquele Quase um infarto Ali Soprando A bexiga Com aquela Força Você pode Até encher A bexiga Mas você pode Até estourar Se tem o pulmão Ou a bexiga Então o que acontece? Você vai estar Usando Um extremo Sem ser necessidade Qual que é O teu objetivo? Encher a bexiga Então O que tanto faz Você encher ela De uma forma Suave Sem forçar E você Se matar ali Pra forçar Vai Ficar Ficar Fadigado Com o pulmão Cansado Fôlego Fumado Vai estar Morrendo Ali E Tem o carro Aqui do meu lado Não dá pra Jogar pra lá Não Vai lá E daí O que acontece? O cara vai Vai Chegar ao extremo Ali Então é a mesma coisa O objetivo é o que? Encher a bexiga Das duas formas Vai encher Num sopro forte E num sopro suave Mas Num sopro suave Você vai ter mais tranquilidade Você vai ter mais suavidade Você não vai te dar um problema Não vai te dar um infarto Você não vai ficar com a cara vermelha Beleza galera? Um abraço aí Tamo quase no meio da Serra de Joinville Aqui Serra de Garubas Serra de Curitiba Como preferir Essa curva aqui Uma das mais transferidas Que tem Vire e merda acidente aí Bom final de semana Bom domingo Tudo de bom pra vocês Que é a celular diário de bordo De um caminhão